Olá, eu sou Nicole Lesto, estudante de Iniciação Científica, orientada pelo professor doutor Emílio Lana, vou apresentar o meu programa de trabalho do PBIC 2021, intitulado Evolução Molecular do Gente de Desenvolvimento Emporífico. Bom, a multicelularidade, ela evoluiu diversas vezes nos seres vivos, mas é nos animais que nós reconhecemos ela mais amplamente. Para os animais organizarem essa multicelularidade, foi necessário os eixos corporais, o eixo anterior-posterior, dorso ventral, oral-aboral, por exemplo. Esses eixos corporais são regulados através de genes regulatórios, expressos principalmente durante a embriogênese. Alguns exemplos deles são o Hedgehog, Hoxster, GF-beta e genes Winch. Eles são amplamente conservados durante a evolução dos animais, justamente por essa função tão primordial. Os genes Winch estão relacionados ao comportamento celular, à especificação de eixos e à vacilação. Conforme o entendimento desses genes foi avançando, juntamente com o avanço das técnicas de sequenciamento, os genomas de esponja foram cada vez mais publicados. Junto com isso, também foram realizados mais trabalhos acerca da genética desses organismos, que foram os primeiros animais a divergir. Piesgue colaboradores, em 2014, destacaram que o grupo porífera exibiu uma complexidade genética muito maior do que o esperado. Por isso, as esponjas se tornam animais muito interessantes para entender a evolução dos genes de desenvolvimento nos animais. O objetivo geral desse trabalho é discutir a evolução molecular dos genes Winch na espécie 4-cross-cellum em conjunto aos dados existentes na literatura, visando compreender a distribuição e a evolução desses genes nas esponjas. Para isso, iniciamos o trabalho com dois levantamentos. O primeiro sobre artigos publicados envolvendo transcriptoma e porífera, e o segundo dos transcriptomas de porífera publicados no NCBI. Com esses dados, nós realizamos um T-blast-X, uma busca por genes nesses transcriptomas, o usando como base as espécies F. Dacia-Milleri e Anfimedon-Quislândica, que já tinham seus genes publicados em trabalhos anteriores. A partir disso, fizemos a busca de órfãos e regiões funcionais dos genes. Com essas regiões funcionais, fizemos a tradução para aminoácidos no Bioedit, e então fizemos o alinhamento de aminoácidos no MEPT. Com esse alinhamento de aminoácidos, fizemos a mudança para nucleotídeos, que seria o formato que queríamos fazer, a nossa árvore filogenética, uma vez que os nucleotídeos permitem o maior detalhamento nessa árvore. A nossa árvore foi realizada no FAML, e aqui está nosso filograma, em destaque em azul, para os 3 genes encontrados para cada porcicel. Aqui em verde, nós temos os destaques, 3 grupos principais formados de simponciviato, dois deles corroborados pelos trabalhos de Lange et al. 2014 e Borysenko et al. 2014. O gênero simpon também foi estudado na espécie simponcoacto por o insurrei de colaboradores de 2018, que também recuperaram um padrão semelhante ao nosso. De maneira geral, nós recuperamos padrões relacionados à própria taxonomia de porífera, entre eles o padrão de subclasse heterospera amorfa, em que nós destacamos aqui um grupo formado por genes 20 da clorocrosselum, efidatia milleri, anfimédaco islândica e alicona tubífera. Também recuperamos padrões bem clássicos, inclusive um dilema filogenético das esponjas, que seria a relação entre homospera amorfa e heterospera amorfa. Aqui representado pelo gene 22, da espécie oscarela glulares, que se relacionou com o único índio encontrado na espécie simpastela espitatá. Também recuperamos um padrão de dois grupos irmãos na filogenia de Moore-Cardenas, 2015, em que fizeram a reconstrução da filogenia de todo o demo esponja, que é a relação entre queratosa e verão-gimófa, aqui destacado na imagem. Bom, nós podemos concluir que existe uma ampla presença do genes 20 nas esponjas, como já havia sido elucidado por trabalhos anteriores. Nós também fizemos a busca para genes 20 na espécie alisarca do jardim, não encontramos, mas concluímos que devemos fazer uma nova busca para essa espécie, uma vez que ela já tem genes 20 indicados em artigos anteriores. Como esse plano de trabalho foi renovado para o ciclo PIBIC 2021-2022, nós esperamos ampliar as espécies estudadas, bem como ampliar as análises de evolução molecular, para que assim a gente possa ajudar a elucidar a evolução do genes 20 nas espécies, trazendo novidades. Eu gostaria de agradecer à equipe do laboratório, à professora Genaína e à FAPESD pelo financiamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.